Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás do mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não, estou seguindo Uma linda salva de palmas, ô amigos, tudo no bem com vocês? Vamos ter um culto maravilhoso? Dependendo do Senhor vamos ter, depende da gente, o nosso ânimo, a maneira como olhamos para a palavra de Deus e buscamos a Deus Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, em que muita gente que está sendo gestada para ser um filho de Deus, está no caminho Ouve a voz da sereia e se esfria, isso aí atrapalha muito, aí aparece algum aventureiro que acha que pode Depois viu que deu com os burros na água e também atrapalha Mas nós não devemos olhar nem para a esquerda nem para a direita Devemos sempre olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé Quem olha para Jesus nunca vai se decepcionar, porque vai entender o que tem que fazer para sair fora das correntes malignas Das coisas que acontecem para nos prejudicar e acabar com a nossa fé, apagar aquela chama preciosa que age no nosso peito e que vai nos dar vitória Vamos fazer um estudo agora da palavra de Deus, lá no evangelho de João, o capítulo é 12 E nós vamos aqui agora ver alguns versículos que vão nos dar um clareamento sobre algumas coisas importantes Por exemplo, no 32, Jesus falou assim E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim Está falando algo muito espiritual, mas respondeu-lhe a multidão Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre E como dizes tu que convém que o filho do homem seja levantado Quem é esse filho do homem? Não estava entendendo nada E às vezes essas pessoas que não entendem atrapalham Se nós dermos ouvido a ela O segredo é fazer o que Deus disse O Senhor Deus disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi Não temos que ouvir homem algum Eu sou um pastor, você não tem que me ouvir Você tem que ouvir aquilo que na palavra, durante a pregação ou da leitura bíblica Você percebe Aquilo ali é Deus falando com você Muitos vão ser provados e muitos vão desanimar Mas muitos vão ser provados e vão se animar E vão se candidatar para a vida eterna Esses permanecerão Então a gente tem que ter um carinho com as pessoas Mas a gente não entende o que está se passando no coração de cada uma Só Deus pode fazer Pode lidar com essas pessoas E nos dirigir a falar o que é certo Às vezes falar o que é certo é uma saudação que a gente dá E a pessoa acorda Continuando Disse-lhes pôs Jesus Quem é esse filho do homem? Jesus não deu nem resposta a isso Que eles estavam fora de espírito Disse-lhes pôs Jesus A luz, a revelação da palavra Ainda está convosco Por um pouco de tempo Andai enquanto tem de luz Para que as trevas vos não apanhem Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai Então o que nós temos que fazer? É pegar essas revelações que Deus dá E nos basear nelas Naquilo que Deus está falando Vamos fazer um negócio Estamos para fazer um negócio A gente abre a Bíblia, está lendo E um versículo chama a atenção A gente sente no coração que aquilo não é de Deus Não, eu não vou fazer não Recebi essa proposta E todo mundo que lhe conhece Diz, mas que isso faço Eu não tenho problema agora Eu não quero fazer E mais na frente o próprio Aquilo ali era uma arapuca Era um laço para lhe pegar Então Jesus disse A luz ainda está convosco Por um pouco de tempo Andai enquanto tem desluz Para que as trevas vos não apanhem As trevas querem nos pegar Querem nos envolver Mas o servo de Deus não se envolve Não se embaraça com os negócios dessa vida O servo de Deus está sempre tomando as decisões Que para muitos é uma decisão boba Mas com o tempo prova que verdadeiramente Ele estava certo Para que as trevas vos não apanhem Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai Aí ele fala no 36 Enquanto tem desluz Crede na luz O que eu tenho que crer missionário? A palavra de Deus Mas que palavra? Aquela que Deus está falando para você Aquela que está lhe dando Porque Deus não vai falar à toa Enquanto tem desluz Eu tenho Crede na luz Para que sejais Filhos da luz A luz vai ter uma responsabilidade com você Precisou demais? Deus vai dar Deus vai abrir o entendimento Deus vai lhe preparar Não faça nada que você vê E não vê na Bíblia Deus dizendo faça E quando eu tenho dúvida É a hora de você É igual no trânsito O sinal está verde Você vai Deu amarelo Você já pisa no freio Não sei O outro pode avançar lá Vai ter um acidente É melhor parar Não amarelo Que esperar O vermelho para parar Que aí pode dar problema Então a mesma coisa Enquanto tem desluz Crede na luz Para que sejais filhos da luz Ser filho da luz Essas coisas Diz Jesus E retirando-se Escondeu deles Já tinham falado O que queria Eles estavam trocados Mas mesmo assim Com pensamentos próprios Jesus não deixou De dar para eles Orientação segura Temos orientação do Senhor Temos Essa obra que Deus envolveu você É de Deus? É Eu vou conseguir a minha benção Ele começou a boa obra Ele há de terminar Lógico que tem que haver Essas provações Para que você Não seja uma criança mimada Para que você cresça Apareça E faça a sua parte Na obra do Senhor Do contrário Você vai ficar sempre criança Eu não entendo Deus não gosta de mim Será que você está se integrando Está crendo mesmo Naquilo que Deus falou Crer é acreditar Enquanto tem desluz Crede na luz Eu acredito Eu vou buscar ali A minha benção Eu vou orar Existe alguém sem problema No mundo? Não tem Mas existe um que consegue A libertação dos problemas Qual é aquele? Aquele que crê na luz Que fica ali Enquanto tem desluz Crede na luz Para que sejais Filhos da luz Quem é filho É herdeiro É dirigido É protegido Pela luz Pela revelação Da palavra do Senhor Deus Essas coisas Disse Jesus E retirando-se Escondeu-se dele Não poderá mais falar Eles tinham agora Tudo que precisavam E nós temos E fazendo o que Deus quer Nós seremos bem-aventurados Glória a Deus Eu estou preparando vocês Para o sábado Dia 26 de outubro E domingo dia 27 Eu vou estar fazendo Três reuniões aqui no sábado E no domingo Nós teremos seis Normalmente eu faço Cinco das seis Sábado é nove, quatorze e dezoito E domingo Sete, nove, onze Quatorze, dezesseis Dezoito horas Desculpa Eu estava esquecendo de Curitiba Eu vou fazendo Sete, nove, onze, quatorze Aí eu vou a Curitiba Fazer dezoito horas Lá no sítio cercado Então o pastor já Faz dezesseis, dezoito horas E vai ser uma benção Também Em nome de Jesus Amém? Vamos fazer o seguinte Cadê Fernandes Lima? Alguém viu Fernandes Por aí, pessoal? Ô Fernandes, vem cá Vamos cantar o forró Aqui para alegar esse pessoal Enquanto o novo disco Não sai, né Fernandes? Enquanto o novo não sai Mas está chegando Ai, 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 ai Ai, ai, ai É a fogueira Vai ser boa essa É, tem uma da fogueira aí Que é muito bom E vamos cantar o que agora, homem? O senhor está falando da luz Eu regravei essa canção do CD8 Há uma saída para quem de Jesus A saída é andar na luz É boa Tem tempo essa aí Tem tempo, hein? 2005 isso aí Com você, né? É Mas antes já tinha Já tinha feito Já tínhamos feito já Então é mais uma canção bonita Há uma saída Para quem é de Jesus Se é de Jesus Está embaraçado Há uma saída Essa letra vai dizer para vocês Você vai cantar A letra vai aparecer aqui Para todo mundo Cantar bonitinho para Jesus Vamos aplaudir o senhor Aleluia Vamos lá, povo de Deus Para Jesus é uma saída, meu irmão Há uma saída para quem é dele, hein? Joga na palma da mão para Jesus A saída é andar na luz Obrigado, minha luz Jesus Há uma saída para quem é de Jesus Há uma saída para quem é de Jesus Há uma saída para quem é de Jesus A saída é andar na luz Se a vida tem te trazido de sabores E os teus dias são trevas e dores Não te desesperes Vem para a luz Há uma saída para quem é de Jesus 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 A saída é andar na luz Há uma saída para quem é de Jesus Se a família e os amigos te deixaram Não entra no desespero Vem para a luz E Jesus te mostra o caminho Diga obrigado, Jesus Diga pela tua luz Obrigado, Senhor Olha aí, ó Se a família e os amigos te deixaram Se a família e os amigos te deixaram E as tantas dívidas já se empilharam Não te desesperes Vem para a luz Há uma saída para quem é de Jesus A saída é andar na luz Se a doença chegou para quem é de Jesus Se a doença chegou para destruir E a fé sumiu e pensas em fugir Não te desesperes Vem para a luz Há uma saída para quem é de Jesus Há uma saída para quem é de Jesus A saída é andar na luz Se te traíram e te sentes magoado E da vida estás tão enlojado Não te desesperes Vem para a luz Há uma saída para quem é de Jesus 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 A saída é andar na luz A saída é andar na luz A saída é andar na luz Glória a Deus Essa saiu do baú, hein, Fui? Essa saiu lá do baú, hein? Saiu bem antiga Essa música me deu um desespero Porque eu estava dirigindo o rio Passando o pedaço da linha amarela E Deus me deu Eu comecei a cantar E eu esqueço tudo depois Música eu sou fracasso Deus me usa mais para fazer a lenda Mas eu fui cantando a música Foi letra de música Aí eu tinha que ir radinho No Excel Eu liguei para um amigo Amigo, você tem um gravador Pega correndo aí Anda depressa, rapaz E eu fiquei repetindo, repetindo Ele gravou e pronto Saiu essa música bonita aí Que já ajudou milhões de pessoas Foi na década de 90 ainda Quer dizer, e Deus Sempre dá coisa boa para nós Agora o Fernando está aí Com 13 músicos Estão escolhendo 12 das melhores Mas cada uma boa Que só Jesus podia dar para a gente Nosso Deus é bom Não tendes porque não pedis Pedis e não recebes Porque pedis mal Diz a palavra do Senhor Deus Vamos ver as missões agora De Deus Como é que estão pelo mundo Cada dia temos surpresa Por favor, maestro O Show da Fé procura sempre fazer o melhor Pois não é só um programa Ele é a extensão da igreja Para o Brasil e o mundo Olá, missionário Estou muito feliz E preciso compartilhar Que ontem, durante o programa Me uni em oração com o Senhor Pela cura das vias aéreas do meu marido E pelas dores que eu estava sentindo no peito Logo após a oração Nós recebemos os milagres Agradecemos a Deus por seu trabalho E que Ele abençoe seu ministério e sua família Eu sou Rosalina Reis Estive muitos anos doente Mais de 30 anos me fizeram diferentes cirurgias Tanto assim que no ano de 2015 Me contraíram todos os músculos Totalmente torcida Me diagnosticaram com osteoporose progressiva Não ficava ereta Não podia me pentear Não podia segurar as coisas Todos os medicamentos Mais os calmantes Não eram suficientes Para que pudesse Acalmar as minhas dores Assim se passaram duas Ou três noites seguidas Ligo a televisão Aparece o doutor R.R. Soares E disse Senhora, você não dormiu toda noite Você está aí Vamos orar E você vai ficar bem Oremos juntos Parece que não escutei mais nada Quando terminou o programa Foi rápido Lembro que estava fazendo chá E fui correndo E peguei a xícara Coloquei a água E tudo mais E disse O que aconteceu? As minhas mãos Agora as minhas mãos Podem segurar Então eu percebi Que estava curada Tomei posse da palavra E falei para o meu marido Olha Alberto Estou curada Olha pra mim Ficamos tão felizes Que choramos os dois juntos E contei o que tinha ocorrido E foi ali onde vimos Que também podíamos patrocinar a obra E o fazemos com muito gosto Hoje não somos milionários Mas temos uma vida confortável Uma vida tranquila Eu também posso ajudar a outros Assim como eu fui Para todo aquele Que dá ouvidos A voz do Senhor Deus Ele se torna Jeová Rafa O Senhor que cura Eu fui curada Da coluna E para a honra e glória Do Senhor Jesus Várias pessoas Da minha família Hoje também conhecem Jesus E eu acho muito importante O patrocinador Porque muita gente Está sendo liberta De muita enfermidade Vê esse todo tipo de problema Através da televisão É maravilhoso Estar na presença dele Eu só tenho que agradecer Você patrocinador Tem um papel fundamental Para que as missões Continuem a dar frutos Como estes Juntos Estamos sacudindo o mundo Oh glória a Deus Jesus é bonito Vamos aplaudi-lo pessoal Irmãos Eu sou uma pessoa Que posso me considerar Muito, muito Vamos dizer assim Privilegiado Porque a vida toda Eu vi isso Desde o início do meu ministério Deus curando Libertando Esses dias Eu estava dando Timunho para uma pessoa A respeito Ele veio de outro estado Falar comigo Aqui em São Paulo A respeito de uma menina Que nasceu com as pernas Leste ou oeste Assim Isso aconteceu em 1979 Nossa Tem muito tempo Tem muito tempo Ela nunca ficaria de pé Ela ficava assim Ela estava já Com um ano e pouquinho Estava no sexto aparelho Com o médico Que iria fazer A perna dela Ficar assim Mas não tinha jeito Para ser aparelho de tortura Da idade médica Apertava mais um pouco E apertava E não tinha jeito Aí Início do trabalho Na TV Tupi Ainda Em 1979 A sogra escreveu Para a Nora E disse Minha Nora Eu descobri na televisão Tupi Um pregador de manhã Deu meu nome Ele fala umas coisas Tão bonitas E bateu no meu coração Que a minha neta Vai ser curada Assiste o programa Mas não fala Para o meu filho Para o seu marido Porque Ele é pai de santo Você sabe disso Ele não vai gostar Aí no dia seguinte Ela ligou Quando apareceu lá Aquele programa Começou A entrar no ar Ela parou Estava trocando a fralda Menina Deixou a menina Assim no bercinho Atrás Ficou assistindo E eu falava o seguinte Se você conhecesse O Jesus da Bíblia Você receberia O que você precisa Porque ele silenciava A tempestade Trazia amor Tua vida Fazia isso 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 E ela disse Missionário Desculpa Eu deixei o seu falando Sozinho Comecei a esmurrar Minha cama Estava O bercinho atrás Na minha cama Assim A televisão Assim Comecei a esmurrar E foi Jesus Eu creio no Senhor O Senhor pode curar Minha filha Quando eu dei por mim O programa tinha acabado Não sei quanto tempo Eu estava ali Sai fora de mim Me surtei ali Só dando um murro Na cama E o Senhor Está fazendo E falando as palavras Parecidas com essa Aí quando terminei Eu enxuguei Quando olhei para trás Eu não acreditei A menininha Estava limpendo o bercinho E fazendo assim Missionário Eu deixei ela Eu saí correndo Desci a escada Fui na oficina Mercante Do meu marido Marido A nossa filha Morreu Que morreu Vem cá Quando chegou O que que O que que aconteceu É o mal Aí chegou Ele disse O que que aconteceu Eu contei Exatamente Ele bateu o joelho No chão Eu disse Deus Nunca mais Você é pai de santo Eu dou minha vida Para Jesus hoje Olha o bonito Foi que eu estava Na TV Tupi O pessoal daqui De São Paulo Aconteceu aqui Ia para o Rio gravar Todo lugar é lá A TV Tupi gravava lá E nós estamos gravando Está eu entrevistando Então o marido Com ela É no colo E a mãe Com aquela 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 objeto de tortura Mostrando como é Que era o aparelho Olha por Deus A coisa Não foi ninguém Que dirigiu A menininha Um ano e pouco Assim para dois Ela fez assim Saiu do colo do pé E adiante da câmera Ela fazia assim Não teve quem chorasse Eu Os câmeras Um diretor Que era o que tomava Quando a emissora Na sala dele Tinha um canal 10 Lá na Tupi Ele vinha Chamava José Luiz Saiu correndo E chegou O que que está acontecendo E já chegou Com lágrimas também Eu estava assistindo lá Meu irmão Esse Deus Até hoje Eu prego a palavra dele Mas é muito bom É o único Deus Enquanto temos luz Vamos crer na luz Não crer nas oportunidades Que aparecem Você fica rico Vai acontecer Creia que Deus Vai guiar você Porque muitas vezes O que aparece aqui É um laço Para você Dirigar-se de Deus E depois sofrer Com Deus Você consegue Tudo que Ele quer Que você tenha Além da proteção E das bênçãos dele O Senhor é maravilhosíssimo Vamos abrir a Bíblia agora Em Pedro Primeira carta de Pedro E você que é patrocinador Quando os bancos Abrirem nas próximas horas Vai lá e deposita Aquilo que você Prometeu ao Senhor Porque nós estamos precisando A despesa é grande Isso que você viu Que esse pessoal contando aqui De todo lado Isso acontece todo dia A gente está recebendo Testemunhos mais lindos E na segunda-feira Dia 28 Eu volto Fazer o Fala Amigo Ao vivo Segunda 28 29 30 E 31 Vai ser a semana Da explosão Vamos terminar o tubo Com a chave Porque eu estou abençoando Um copo d'água Você que está em casa Pode pôr um copo d'água Na adoração Aqui não vai ser água No final vamos dar Santa ceia E você vai beber O vinho Mas eu queria beber água Então pede Jesus Fazer o milagre De trás para frente Ele transforma água em vinho Para transformar esse vinho Na água Pronto Você não vai receber água aqui Só se Ele transformar O milagre De trás para frente Olha o que diz aqui Primeira de Pedro Capítulo 3 Versículo 10 Pois quem quer Amar a vida E ver os dias bons Quem é que quer? Todo mundo quer Aí vem os conselhos Do Espírito Santo Refrei a sua língua do mal E os seus lábios Não falem engano O que é isso missionário? Quer dizer que eu não posso Falar o que eu quero? Não, não está falando Da parte social Você não deve Falar mal de ninguém Mas refrear A sua língua do mal É quando você faz O mal para você mesmo Aí eu não tenho jeito Deus não gosta de mim Puxa vida Eu me iludi Eu orei E não aconteceu Meu irmão Se Deus não fez a obra Você vê os exemplos bíblicos É porque tem alguma coisa Impedindo o crescimento Da sua fé E se Ele atender Uma pessoa Vamos dizer que o seu problema Exige fé Sessenta E você só tem fé Trinta Você não vai conseguir Se Ele for atender Não vai Porque Ele disse Para os dois cegos Que o seguiram Lá em Mateus Nove E sete Até o trinta Ele disse Seja-vos feito isso Segundo a vossa fé Esse é um princípio espiritual O homem sem fé Não recebe nada de Deus Então a fé É exigido Fé sessenta Você tem trinta Sua fé tem que crescer Os dois cegos Continuaram Seguindo a Jesus Clamando Clamando Abrindo o coração Ouvindo Jesus ensinar E olhar para aquele ser Tão lindo Tão poderoso Que é nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Você recebe bênção Olhar para Ele Olhar para a palavra Você cresce espiritualmente Mas você não lê a Bíblia Todo dia Você já acha que sabe tudo Não precisa Eu não sei nada Eu digo você Então diz aqui Refreça o alívio do mal E o seu lábio Não fale engano Tudo que é contra a palavra Que a palavra não autorize É engano Não vai funcionar Ah eu vou fazer uma oração Bonita para Deus Amantíssimo Excelentíssimo Majestoso Deus não quer nem saber disso Ele sabe que Ele é Mas isso é tudo A cabeça da gente É como aquela criança Que quer engamelar você Tio Sabe que eu gosto muito do senhor Né tio E não sei lá mais Ele está querendo alguma coisa Você já vem a cantada Coitadinho Tão pequenininho Na cabeça E o que mais eu tenho que fazer Aparte-se do mal E faça o bem O que é apartar-se do mal De tudo que é mal Você tira o seu coração Tira os seus olhos E fazer o bem Diz a Bíblia Deus Atos 10 Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com espírito santo e poder O qual andou por toda parte Fazendo o bem Tudo que Jesus fez é o bem Jesus nunca fez o mal Então eu quero fazer o bem Eu vou imitar Jesus Agora não sou eu que vou dizer Uma vez foi necessário Que Ele passasse por Samaria Mas não ia passar por Ele Não, mas foi Vamos cortar Vamos fazer um caminho maior aqui Vamos passar por Samaria Mas o senhor Vamos E chegou lá No posto de Jacó Ele atendeu aquela mulher Que chegou ao meio dia E ela foi salva Toda a cidade veio E recebeu a palavra do senhor É importante isso Nós fazermos o bem E que mais? Busque a paz E siga E por que é missionário? Ele explica aqui no versículo 12 Porque os olhos do senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Atentos às suas orações Mas o outro senhor Está contra os que fazem Mas quem é que faz Quem quer amar a vida Refria a sua língua É aquele que não Refria a sua língua Esse faz o mal E os seus lábios Falaram engano Esse faz mal Fala engano Aí Deus diz O justo Aparta-se do mal Faz o bem Ele busca a paz E segue a paz Ele não veio aqui Buscar uma revelação E amanhã nem sabe O que o pregador pregou Nem está aí A domingo Se a mulher encher muito É perturbar Eu vou lá de novo É gostei Mas Está perdendo tempo Ele buscou a paz Encontrou Siga a paz Aquela direção Vem uma proposta E disse não Já fui advertido Na pregação Tive um sentimento Que alguma coisa É me tirar desse caminho Não vou seguir não Eu vou ficar com a palavra de Deus O justo é isso E quem é o O rosto é quando faz o mal Quem faz o mal Aquele que faz essas coisas E qual é aquele Olha aqui Para terminar agora E qual é aquele Que vos fará mal Se for de zelosos Do bem Amigo Qual é o demônio Que conseguirá Tocar em você Se você for zeloso Do bem Se você amar o bem Se você desejar Se você ora Pega Se você Tem uma proposta Missionária A proposta Na minha vida Ou da sua morte Vai separar você De Deus Aí você Não, não quero Ainda não é de Deus Mas pega Ainda não é Que de Deus Tem que casar tudo direitinho Não pode ter um conflito Com a palavra de Deus Teve conflito Não é de Deus O que é de Deus Vem de uma maneira suave E eu sinto o coração Vou ficar de pé Quero orar com você agora Olha Hoje Deus fez muitas maravilhas Aqui Mas muitas Esse é o quinto culto Que eu faço E eu tenho certeza Que Deus vai abençoar você Em nome de Jesus Curve a cabeça E feche os olhos Concentra a sua fé Você ouviu agora Pai Estamos entrando Em oração Em favor Do povo Que o Senhor Trouxe Para ouvir A tua palavra Para aprender Os teus caminhos Para assumir O lugar deles Ó Deus Diante de ti Pois agora Pai Eu abençoo Todas essas pessoas Que estão aqui E o que elas farão Ó Deus Nas próximas horas Nos próximos dias Meu Deus Hoje o Senhor Falou de uma maneira Clara E quem tinha dúvida Já sabe Qual é a resposta Não há conflito Com Palavra nenhuma De Deus Aquilo que Deus Aprova O que Deus Reprova Não consegue Uma só parte Que endossa Aquela prática Pois Pai Agora Eu una Minha fé Com a fé Dessa pessoa Que está orando Que está crendo E vou abençoá-la Agora E eu a abençoo Eu paraliso Agora Eu amarro Toda a ação Do diabo Na sua vida Esse espírito De dor De doença De hérnia Que se instalou Em você O espírito Da hérnia Eu estou agora Lhe repreendendo Estou lhe ordenando Você vai sair Esse tumor Esse caroço Que está nessa pessoa Vai embora A hérnia de ato Ainda que seja Pequena Eu já estou lhe repreendendo A hérnia umbilical Qualquer tipo De hérnia Agora Vai soltar Essa pessoa Para nunca mais Tocar nessa vida Estou repreendendo Agora Esse mal Estou mandando Agora Para a glória De Deus Ir embora E não pode Permanecer Você está perdendo A oportunidade De ser agora Abençoado Por Deus Você que está Com o mal Grande No peito Do pé Você pode Orar agora Que esse mal Vai sair Estou mandando Agora Em nome De Jesus O mal Solta Essa pessoa Agora Sai desta língua Também Das gengivas Que estão Inflamadas Pois em nome Do Senhor Jesus Toda a força Do inimigo Está repreendida Toda a dor Vai embora Eu mando Agora Desapareça Saia Estou dizendo Em nome De Jesus Pai Muito obrigado Eu declaro Que quem orou Comigo Com fé Está curado E liberto Agora Em nome De Jesus Amém Olha para mim Agora Procura o seu mal E vê se ele saiu Missionário Eu estava Estava com esse mal No peito Do pé E ele saiu Agora Ou em outra Parte do corpo Na gengiva Quem é que pode dizer Que o seu mal Foi embora Agora Em nome De Jesus Levanta a mão Que eu quero agradecer A Deus Por já ter Tocado em você Já tem gente Já pode ir Irmão Pode ir Irmão O que foi Irmão Nas costas Glória a Deus Quem mais agora Em nome de Cristo Você Peixe Olho de peixe No peito do meu pé E agora Saiu Graças a Deus Eu recebi a bênção Glória a Deus Que bonito Quem mais Em nome de Jesus Quando Deus cura um pé Cura dez Tá pessoal Você para de ficar acanhada E fala a verdade Talvez um dos problemas Seu é você Nunca confessar O que Deus faz Eu tenho vergonha Quem se envergonhar De mim Das minhas palavras Eu vou me envergonhar De ele no dia do juízo Missionária estava com a dor de cabeça Que estava aqui Latejando E foi embora agora Cadê essa pessoa Que foi curada Essa moça ali Que que foi Minha irmã Em nome de Cristo Eu estava com muita dor de cabeça Há dez dias Tomando remédio Seguido, seguido, seguido Não passava E agora passou Glória a Deus Mas não espera Deus me revelar Para você contar não Conta que é melhor assim Que que foi lá Dor de cabeça também Glória a Deus E ali foi o que Estava com um dor No peito do pé Olha já segundo Quando Deus curou Um cura dez Parece que ele traz as pessoas Só para receber essa bênção Quem mais estava com dor No peito do pé Procura E deu o testemunho Em nome de Jesus Eu não tenho muito mais tempo não Rapidinho Para poder falar agora Missionário Eu estava com sufocamento Estava esperando com dificuldade Agora está livre Quem é que estava Com essa respiração aí Agora está livre Ali foi o que Dor no pé também Dor no pé Já estão em três pessoas já aí Quem mais estava com problema aí Essa respiração Era eu missionário O que que foi Era eu Eu estava respirando Com muita dificuldade Está liberado agora Estou respirando Glória a Deus Lá foi o que Estava com Assim com a respiração difícil E parece que tinha um ar Saiu agora Saiu Melhorou bem Glória a Deus E você Eu cheguei com muita dor de cabeça Não estava nem conseguindo O louvor Direito E agora Graças a Deus Estou curada Você está vendo que Só ter paciência Vão aparecendo E grande milagre Deus fez o que agora Eu orei por uma hernia A coisa séria aí pessoal Uma não orei por duas Aquela umbilical E a hernia de ato também E Deus está operando Tem mais alguém Que recebeu o benção E quer contar Você foi o que irmã Irmão Então essa perna aqui Que é a perna esquerda Eu tive muitas varizes Inclusive eu já marquei o exame Para Estou fazendo os exames Para operar E quando eu cheguei na igreja Estava a minha perna cansada Eu senti aquele inchaço Assim sair E agora eu já posso Pisar normal Olha que coisa bonita Obrigado Tem mais alguém aí pessoal Mais uma pessoa só Você foi o que? Dor no peito do pé Oh já temos aí Mais outra pessoa do peito São quatro né Ficaram seis Agora não dá tempo De pegar mais ninguém Mas quem foi curado do pé Só levanta a mão Para agradecer a Deus Quem foi curado do pé Levanta a mão assim E faz assim Só isso Em nome de Jesus Uma pessoa Bem rápido que eu quero ver Para agradecer Duas pessoas Três Mais alguém Que foi curado do pé E do pé Então Eram dez que eu falei Já tem sete Oito Mas balança a mão assim Essa mão cheia de Deus Oito nove Glória a Deus Aqui também dez pessoas Nossa senhora já tinha dado testemunho Quem mais? Foi dez pessoas Jesus é lindo né Pode sentar em nome do Senhor Deus é Oh meu irmãozinho Não brinque com Deus Se nós buscarmos mais a Deus Não ligarmos em Deus Nós vamos fazer uma diferença No nosso país Ou o povo que recebe Os privilégios do Senhor Porque nós estamos buscando Quem busca encontra Quem pede recebe E quem bate a porta ali aberta Vamos agora A novela da vida real Por favor Fernanda e Sérgio Se casam em 2003 E vão morar de aluguel Eu não tinha profissão Não trabalhava Meu esposo trabalhava na usina Por meio do meu esposo Que eu conheci a Igreja da Graça Em julho de 2013 O que me atraiu na igreja Foi a sinceridade Da pregação da palavra Eu vim a me batizar Eu realmente Vi que Deus existe E vi que era ali o meu lugar Todo início de ano Eu sempre apresentava No projeto de vida A casa própria A faculdade Em 2015 Quando Fernanda Tem empregos temporários Sérgio sente no coração Um chamado Eu senti a vontade De ser patrocinador Eu patrocino a obra de Deus Para a obra não parar Ela tem que crescer Mais e mais Senti no coração De entrar na faculdade E fazer pedagogia Eu falei Eu vou me dedicar Para ter uma vida melhor Uma situação financeira melhor Eu apoiei Ela perguntou Se eu podia ajudar financeiramente Sim Sempre pude ajudar ela E assim que eu comecei A faculdade Eu também já consegui Trabalho na área De pedagogia Como professora E eu ficava realmente Com vergonha Do dízimo que eu dava Porque era muito pouco E eu falava para Deus Que eu queria Dar um dízimo maior Fernanda conclui o curso E o casal Realiza outro sonho O valor era acessível Para ter essa casa própria Aproximadamente 13 anos Pagando aluguel A gente conseguiu Nossa casa própria Dois quartos Sala Cozinha Lavanderia Em 2018 O reverendo João Batista Veio ministrar Aqui na minha cidade Eu lembro certo Que ele falou assim Que a gente nasceu Para vencer Que Deus quer que a gente Vença em todas as áreas Da vida E eu peguei bem Aquela palavra para mim Quando foi Na primeira semana De dezembro de 2018 Uma pessoa me ligou Me convidando Para trabalhar Para divulgar a faculdade Que ia ter na minha cidade Porém eles falaram Que era só esses dois meses Não ia contratar ninguém Eu ficava assim Me imaginando Trabalhando lá Eu poderia fazer a aposta Porque ela é a faculdade Mais renomada na região Na aposta que eu quero Por isso era um valor Era um valor tão alto Eu orei a Deus Falei Senhor eu preciso de uma resposta Porque eu não posso Ficar desempregada Ficava na dúvida Se ia se contratar Ou não Eu sempre falava Para ela Calma Tenha fé Aí como ia ser O primeiro dia De inauguração Para os novos alunos Eles pediram Para que eu fosse A noite Ajudar Como era o meu Último dia de trabalho Eu tinha que ir Em fevereiro de 2019 O diretor Falando o microfone Para todo mundo Apresentando Eu sou diretora Eu sou coordenador De pedagogia Eu sou coordenador E o Fernando Vai ser a nossa secretária Aí a hora que ele desceu Ele passou por mim E falou assim Amanhã o RH te liga Para fazer seu registro Ela chegou em casa Toda sorridente Feliz Eu dei glória a Deus mesmo Falei que Deus é fiel Muito fiel Aí no dia seguinte Eu comecei a trabalhar Com carteira registrada Como secretária Da faculdade E com todos os benefícios Então eu já comecei a fazer A minha pós-graduação Que era o meu sonho Em psicopedagogia Tanto para ela Como para a família A gente adquire muitos benefícios Meus filhos Se quiser fazer faculdade Eu tenho direito à bolsa Para o meu esposo também E agora eu fui contente Com o dízimo Que eu dou para o Senhor E ele me deu muito mais Do que eu pedi Muito mais Muito mais Porque o salário É maior A Igreja da Graça Para mim Foi onde eu encontrei O sentido de viver Porque foi ali Que eu encontrei Deus Foi ali que eu tive Meu encontro pessoal com Deus Foi ali que eu tive Certeza que Deus existe E que realmente Ele faz milagres Oh glória a Deus Obrigado Jesus Não tem nada Que mais realiza Um pregador De que ver Deus Operando no ministério dele E ver uma pessoa Mudar da vida Uma serva de Deus mesmo É assim que eu quero Todos vocês Você não sabe O que Deus tem para você Muito mais além Do que você pode pensar Ou pedir Mas e se eu pedir muito Se ele te der Para você pedir muito Faz sempre o que ele dá Para você Não tem iniciativa Tudo que você entende Na palavra Você pega Jesus sabia Da missão dele Quando ele chegou Em Nazaré Ele abriu a Bíblia Para ler Que é o Isaías 61 E ele leu assim O Espírito Senhor O Espírito Senhor Está sobre mim Porque me ungiu Para evangelizar os pobres Curar os quebrantar De coração Apregoar a liberdade De cativos Dar vista aos cegos Por em liberdade Os oprimidos E anunciar o não aceitado O Senhor Todos os olhos Do pessoal Estavam fitos nele E ele disse Hoje se cumpriu Perante vossa vida Essa palavra Deus falou com ele Aquela palavra O Pai falou E ele então assumiu O Pai falou Assuma Que você vai ser abençoado Nas próximas horas Que você pode ir ao banco E depositar Nós precisamos Você que é patrocinador E hoje você vai levar A certeza da vitória A revista do mês de outubro E nós já estamos preparando Do mês de novembro E você que ainda não é patrocinador E sentiu a chamada Se você não sente Eu não quero você patrocinador A gente tem que fazer Uma coisa de Deus E até hoje eu fiz E funcionou E vai funcionar Enquanto Deus quiser Você vai pegar o papel E vai se inscrever Se já sentiu Pela fé Missionário E se eu não conseguir Não fala se eu não conseguir Você vai conseguir Porque Deus dá semente Ao que semeia Mas eu digo mais Você que está meio em dúvida Se em trinta dias Você não conseguir depositar Esqueça que você não é chamado Para ser um patrocinador Então Se você é chamado Deus vai dar para você E vai dar mesmo Numa semana Aqui Você preenche os seus dados No verso No outro No lado oposto Do verso aqui Você coloca os seus pedidos De orações Grandes que você quer Casa própria Negócio próprio Criança em casa Casamento Coisa grande Aí deixa que eu vou orar Por você E eu estou orando Em nome de Jesus De Nazaré E como é que eu faço? Aqui na oração Do patrocinador Que estão dando Tem as nossas contas No Bradesco No Banco do Brasil Na Caixa No Itaú Você pode escolher Qualquer um desses bancos Por que que você só fala Bradesco? Para não criar confusão Que eu estou marcando A pessoa um banco Podia até falar do outro Vamos dizer que tivesse O banco sabonete Vai no banco sabonete E deposita Quer dizer Mas Eu estou falando O Bradesco Tem que falar um Aí você chegando lá Porque senão faz confusão Um dia desse Uma senhora Pegou a conta do Bradesco E depositou No Banco do Brasil Lá também tem essa agência E tem essa conta Calma Três pessoas fizeram isso Quando elas viram Que o nome era errado Falaram com o gerente Ele entrou em contato A pessoa estornou E se colocaram Na igreja direitinho Mas para que? É Bradesco que eu estou falando Eu não falei Vá ao Banco do Brasil Essa conta é do Bradesco Aí você Aqui você vai ganhar Esse cartãozinho Do Num dos personagens Do Midinho Que é o Davi E atrás aqui Está a conta do Bradesco Só chegar Quer depositar Essa quantia Nessa conta Acabou Em nome do Senhor Jesus de Nazarese Depositam para você E você que tem em casa Ligue agora Para o Rio E se inscreva Zero prestadora 21 21 41 35 10 Ou São Paulo Zero prestadora 11 3181 90 22 Vamos a primeira pergunta Por favor Missionário Por que é mais fácil A pessoa do mundo Tirar a pessoa da igreja E mais difícil A pessoa da igreja Trazer a pessoa do mundo Por que missionário? Eu penso o contrário Nunca ninguém me tirou da igreja Eu já fiz tanta gente Pai Jesus E olha que eu tinha 6 anos O subindo o padre Me dava 12 mil santinhos Se eu deixasse essa fé E fosse para falar Pai você não sabe Que ia aceitar Jesus Eu pregava para ele Eu tenho um encontro Com Jesus Mesmo com a sua idade Nós éramos novos Eu com 6, 7 anos Eu tenho um encontro Com Jesus violento E eu vou se ver Jesus até o final da vida Glória a Deus Segunda pergunta Missionário Um cristão Pode desfilar Em escola de samba? Ah não Tem que respeitar Que a pessoa quer saber Eu vou lhe contar O que o Correio Verino João Batista disse Uma vez O rapaz chegou assim Ô pastor Posso fazer uma pergunta Do senhor? Já vinha coisa marota aí Pode O cristão pode fumar? Pode O cristão pode Cheirar? Pode O cristão pode arranjar Um galinho aí? Pode O que ele não pode fazer? Ir para o céu Fazendo essas coisas Acabou É tão claro Não é pessoal? Vamos agora Mostrar esse livro Esse é o livro Que a Dona Eliana Está promovendo O poder de suas palavras Do Dom Gossete E Quênio Quênio está com Jesus Há mais de 50 anos Mas foi um dos grandes homens De Deus Teve nesse mundo Depois fala com a Dona Eliana Aqui do lado No Rio Ali tem CD Tem DVD Tem uma porção de coisas No Rio É do lado da igreja Tem tudo Lá no ponto BRT E você pega pelo correio E recebe em casa Pro telefone Pede e recebe em casa Telefone do Rio 0prestador 21 2141 5100 São Paulo 318 É 0prestador 11 3181 8038 WhatsApp 21976590631 Bom, vamos agora Falar da nossa TV Por favor Coloca para mim O momento Nossa TV A nossa TV Entrou na minha vida Há muito tempo atrás Só que eu não dava Muita importância Quando eu era solteira Na casa da minha mãe Só que quando eu passei Por uma dificuldade Na vida Depois de casada Tudo, né Eu fui pra casa Da minha mãe E lá A nossa TV Já começou A ser usada Por Deus Eu já digo, né Pra mudar Os meus sentimentos As minhas convicções Que eu tinha na época Então, depois disso Que eu voltei Pra minha casa Eu sentia muita falta De alguma ajuda Assim, no sentido De oração mesmo Na madrugada Às vezes Eu não achava Na hora Que mais precisava E aí foi que Tudo começou a mudar Com a nossa TV A gente já Não tem mais esse problema Né Em qualquer momento Sempre vai ter Uma palavra Uma oração Alguma coisa Que vai ajudar Eu vejo os meus filhos Cantando louvores A nossa TV Tem transformado O dia a dia Da minha família Palavra de pastor É bom Você vai gostar Você precisa Quando você olha Essas novelas sujas Você perde muito Porque na novela Limpa Como a nossa Só tem coisa boa E aquilo contamina Vem outro tipo De conselhos Pega Essa inscrição Hoje aqui Isso aqui é só Manifestar o desejo Não é inscrição Ainda não Você faz aqui Põe seu nome Telefone Melhor de ligar Para você E vamos ligar Aí você pede Toda a informação Tudo que você quer saber Aí se você estiver Satisfeito Você continua a conversa Não tivesse Não obrigado Não me agradou Eu tenho certeza Que vai agradar Quem pôs Não quer tirar E quem pôs Quer que todo mundo Coloque também Que sabe da vantagem Da oportunidade Que vai ser Para a sua vida Eu só preciso Dessa folhinha Com o seu telefone Em nome do Senhor Jesus Agora Você que está em casa Ligue para o Rio Ou para São Paulo 0 prestadora 21 3265 500 São Paulo 0 prestadora 11 3181 7027 A nossa aula virtual É nosatv.tv.br Vamos ficar de pé Para a oração agora Irmão Curve a sua cabeça Feche os seus olhos A água Que você que está em casa Pode pôr água Para abençoar Aí A vocês não vai ser água Não Vai ser o vinho Na santa ceia Porque aí vai ser Aquela benção Curve a cabeça Pai Estamos entrando Em oração Neste momento Olha para os milhares De lares No país inteiro Que estão participando Do programa Aqui agora E põe a tua mão Sobre essas pessoas Pai Deus Toque em cada uma Dessas vidas Eu uno a minha fé Com a fé Dessas pessoas Eu repreendo Todo tipo de mal Que está nessas vidas E eu exijo Que saia agora Pai Unja a água Que está lá Do lado Do televisor Do telefone Pai Onde a pessoa Estiver assistindo Agora Seguindo a gente Ou do rádio Em nome De Jesus Eu repreendo Todo mal E eu mando Que saia Dessa pessoa Em nome de Jesus Do telefone Do telefone Obrigado.